Carai saudades do Psycho velho Como é que é pessoal? Salvatore na área, sejam muito bem vindos para mais um vídeo aqui no canal E hoje eu trago-vos aqui A vida é um jogo bem confuso, não há verdade maior O Psycho agora diz a maior verdade da humanidade Portanto vamos lá para mais um vídeo do Psycho Eu já tinha saudades, não é? KK Psycho, um dos canais do Psycho onde ele posta vários vídeos Já não é bem diariamente, há dias onde ele não posta Mas normalmente ele posta, não é? Portanto vamos para o último A vida é um jogo bem confuso Vídeo original na descrição Deixem like lá, deixem like aqui e inscrevam-se no canal É só carregar num botão quem não é inscrito Deixa um bocado a tela e carrega em inscrever-se Vem comigo Brasil Vamos lá Brasil, a vida é um jogo bem confuso Psycho, 3, 2, 1, play Mano, estou nesse joguinho aqui que o nome é Life is a Gay Life is a Gay? Meu Deus Ah não, está em português de Portugal Estava anotado Está em português de Portugal? Este é o quarto dos bebés, os bebés irão passear e brincar Está em português de Portugal mesmo Ah não, está em português de Portugal Estava anotado Ah ok, ok Já entendi porque vocês pediram este vídeo mais do que o normal Normalmente vocês pedem Psycho Mas este vídeo vocês pediram mais do que o normal Não estava entendendo porquê Estava anotado no meu negócio lá de gravar esse jogo e eu não sei que porra é essa Eu não lembro porque guardei isso, eu só vi que o nome do jogo é interessante Talvez o jogo seja e eu já estou me arrependendo Por favor selecione o sexo do bebê Agora está bebê Ah não, está bebê agora Ah, foi que voltou a ser português do Brasil agora Está misturado velho, parece eu falando Eu falando também uns minutos falam em português de Portugal e outros falam em português do Brasil A vida é um jogo, o que é que eu tenho que fazer? Andar O que é que eu tenho que fazer porra? Esta é uma moeda biberão Come para aumentar Bibrão Isso é biberão, não é biberão É biberão Bibrão é o coisa do Está ligado? A velocidade do bebê Agora está em português de português Bebê, qual é a dificuldade do bebê? O que é bebê porra? É bebê Estou de novo velho Pressione selecionar para interagir Pressione selecionar e calvalga nas costas dos teus pais Calvalga Bebê, meu deus, bebê Podes apanhar Bebê, meu deus, bebê Não é bebê, é bebê É os dois que têm o mesmo som Bebê Podes apanhar moedas que parecem acima de ti, sotares Vou sotaar Ai meu deus do céu Depois eu falo que o brasileiro fazendo o sotaque de Portugal é uma miséria e vocês não acreditam Bebê, salte com bebê Vamos fazer opções 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 O que é isso? Omblões Ai meu deus, fiz um opção Tem como fazer opção de dar um... Opção Eu acabo de falar opção Chute na cabeça do irmão dele Tudo bem Foda-se essa criança aí Opção 2, vou pintar a casa Pichar essa porra Eu vou pichar essa porra Pichar a casa de novo que se foda, bebê Yolou Eu acho que dei um bebê ali, mas... Bebê Vou pintar essa porra aqui de novo Criativo mesmo, criativo caralho É pichação mesmo É isso aí Sou vândalo, porra Pressiona selecionar a frente do teu clube preferido para escolher um passatempo Pressiona selecionar a frente do teu clube preferido para escolher um passatempo Pressiona selecionar a frente do teu clube preferido para escolher um passatempo Não quero isso, não quero isso, não quero Futebol, velho Quero isso, não quero porra nenhuma, vou ser depressivo Pressiona 9 moedas de estudo para conseguir ir junto ao trabalho Pressiona selecionar a frente de outra pessoa para fazer amigos Virou youtuber, moleque Porra, sai do meio Que que eu tenho que pegar? Eu tô ficando mais triste Que que é isso? Eu li o Homem-Aranha ali com ele Não quero virar amigo de ninguém Olha as meninas dançando Vai lá, meu Deus, o grupo de K-Pop Que porra O que que tá acontecendo aqui? Isso aqui QUÊ? Que porra foi essa aí? Na moral Aquela cena ali tava meio bizarra Tava meio estranho Eu já tô velho Eu virei o Bobby Ross e eu tô ficando mais triste Mano, tá um desastre O que que tá acontecendo? Dinheiro me deixa triste Tudo bem, tudo bem Ah, sou o Bobby Ross mesmo Ah, fez a Mona Lisa Ficando mais triste cada dinheiro que eu pego É, eu também Comigo foi igual, velho Quanto mais dinheiro eu ganhava mais triste eu ficava É estranho Ah, isso é uma crítica à sociedade Ai, tinha... Sociedade Sociedade Ah, isso é uma crítica à sociedade Ai, tinha cidad... Uma crítica à sociedade Carra ali, mano Fuma, fuma O que que eu tô tão... Fuma, é isso mesmo Se queres ser português, tens de fumar E aí que eu vou É isso aí, um bom europeu fuma Eu vou comprar... Tabaco Maconha é coisa de vagabundo Tô brincando Não fumem maconha Nem tabaco Mas se tiver mais de 18 anos e quiser fumar alguma coisa Um Não fuma Dois Não fuma maconha Para uma flor Eu vou... Maconha não Eu comprei esse carro Por que que eu tô falando assim, mano? É, você tá falando igual um português de Portugal Esse é meu carro? Oh, vou atropelar Atropelar uma velha Atropelar uma velha, é isso aí Será que tem como atropelar alguém? Você vai casar? Caralho Essa tá na hora de pedir em casamento Está na mão dela dizer sim ou não Como... Está nas mãos dela dizer sim ou não Como assim... Mano, eu vou chegar na... Mulher que ela é ator Essa aí, essa aí, essa aí Porra, no meio da coisa Isso Quer casar comigo? Porra, como assim? Como que essa mulher quis casar comigo? É, em português da rua Se eu tô pedindo casamento, foi bem sucedido Da rua Se eu tô pedindo casamento, foi bem sucedido A tua nova mulher será registrada como membro da família Vamos fazer... Porra Fazer um picnic, minha senhora Picnic O pior é que ela agora acertou, velho Como membro da família Vamos fazer um picnic, minha senhora Vamos fazer um picnic Não, nem fez Bora andar de bicicleta Porra, não tem bicicleta Agora você tá bom, velho Bicicleta nem fudendo Ó, tá grávida Eita Vala Ó, cortou o cabelo Porra essa Por que que eu tô ficando mais triste, mano? Eu só fico... É, porque vai ser pai Triste Mano, eu tô ficando depressivo, velho Claro, vai ser pai, porra Aí, ó Não me dou dinheiro Ai, meu Deus, o que é isso? Compre uma casa que posso pagar com teus bens Essas são as suas residências quando envelheceres Quando envelheceres Ah... O caro... Pichão O que que cê tô... Pichão O caro... O caro... Não é opchão, velho Meu Deus Opchão Opção Pichão Roubou mesmo Não, não vou botar o bebê ali não Vou levar ele pra mim É teu É teu agora Não, 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 não Não Ai Para, para de ler jornal Abre o zap, abre o zap Verso fake news, velho Tais no fim da tua vida Caralho, mano Mulher morreu É, fudeu Quem vai ao teu funeral depende do tipo de vida que viveste O teu funeral depende... Caralho, depende do tipo de vida que viveste Ah não, vou entrar no caixão, nem fudendo É, morreu Que vida de merda Morri Fecha o caixão Morreu Fala quem que é esse povo Ele viveu como um dono de uma casa típica após aposentadoria Isso aí já tá em... Mano, eu realmente não tô entendendo Isso aí já tá em português do Brasil, velho Aposentadoria não se usa em Portugal Mano, o jogo tá todo bugado É, mistura... Parece eu falando Mistura os dois português Que bosta Ele não conseguiu arrumar um hobby Ele manteve distância dos seus amigos Caralho, que triste Ele foi um bom marido e um bom pai Dizem que ele era muito sem coração Como assim ele era muito sem coração? Ele não tinha sido um bom pai há dois segundos atrás Ele... Morreu Tá assistindo Faustão Eu pensava demais nos outros E eu... O que eu estava... Ó... Tá voltando tudo Eu vivi uma vida tão ocupada e ainda assim Tudo que eu tenho é essa casa Eu fui muito ausente na sua vida Mas você nunca reclamou Se eu pudesse fazer o último pedido, por favor Seja feliz diferente de mim, criança Caralho, mano, o que é isso? Estúpida Você acha que fomos feitos um para o outro? Você estava na porra de um... É... De um pão de ônibus Eu te pedi em casamento do nada Ah, Lennon... Que ele chegou no carrão ali, ó O que era tão especial sobre aquele carro Eu tive que gastar todo o meu dinheiro Que guardei durante 20 anos É, realmente é verdade Muita gente comete esse erro aí Porra que... 600 reais Até uma criança... 600 reais? Qual é o carro que você encontra por 600 reais, irmão? Poderia pintar algo assim Havia tantas pessoas melhores do que eu Algo assim, tá... Tá branco Ah, meu Deus Eu sou só um bebê Acho que nos... Ah, já sei o que é que aconteceu Ele é filho de pais portugueses Por isso é que o jogo no início Tá em português de Portugal No fim, quando ele se aposentou Falaram em aposentadoria É porque ele é um português Que nasceu em Portugal E foi viver para o Brasil Tô pronto por aí ainda Eita, pera aí, galera Começou? Vem, bebê Vou brincar de... Vem, bebê Para não perder a minha vida Vem... Cara, português de Portugal não é francês Eu sei que às vezes parece Mas não é Cá, bebezinho Vou brincar com você Contigo Então, se você quer fazer certo Eu vou tô aqui para corrigir Não é com você, é contigo Vou pintar Vou pichar também Que pichar nos fios em Portugal Porra é essa? Ah! Vira jogador de futebol Ah, você pintou! Ah, que bosta Toma! Vai virar o Bob Ross de qualquer jeito Olha, mano Essa cena aqui tá muito estranha Eu pensei que ele ia meter a rolar Ó, já tô me formando Mete a rolar Uhu! Vou parar a vida empresarial Yeah Foda-se o dinheiro Irei pular o dinheiro Ah, a mulher caindo Venha cá, mulher Ó Pronto, já tem mulher Seja minha amiga Ai, porra Ah, já não tem mulher Porra Eu nem vi o que aconteceu Oxi O que aconteceu? Não sei Quem tá ligando? Alguém Que diabo foi esse? Não tô entendendo bosta nenhuma Nem eu, velho Temos os dois bugadados Esse jogo, mano Vem, cachorro Você é meu agora Você é meu bubé Por que você tá tudo bugado, Cycle? Comprei isso aqui De três mil reais Fica com essa Porra, nem tenho mais dinheiro pro carro Ah, não comprou carro Isso Vai dar um trabalho Caralho, eu fiz uma pintura no meio da rua Que porra What up Entrou no busão por que você não tem carro Que ônibus que eu não comprei carro Esta velha Tá grávida já, porra Que diabo Esta velha É isso aí Ai, meu Deus Tá brincando com o bebê Bebê gordo Oxi Caralho, tá um cachorro cagando uma flor Olha o cachorro cagando Dinheiro Dinheiro me deixa triste Frango me deixa feliz Cigarro me deixa feliz Cigarro me deixa feliz Ajude o velho Thank you De nada, velho Liguei pra minha mulher Ai, porra Cigarro Cigarro deixa ele feliz Só com 10 real no banco Que é, minha senhora Eu tenho dinheiro pra casa Comprei uma casa mais pequena Casa não, minha senhora Só esse barraco ali Eita, porra, é um barraco mesmo Ai, porra Ah, meu Deus do céu Você não comprou as coisas que você precisava e pronto Eita, morreu Pera aí Deixa eu pintar aqui o negócio Caralho, morreu do nada Caiu Ah, meu Deus, um bebê Roubei 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 Vou botar assim Vai lá, bebê Não, mas eu vou pular aqui esses pais Ah, mano, quase Livros me deixa muito feliz Ah, eu não consigo mais pular Caralho, vai tá mal Se você for homem Só isso E esse povo, mano Veio menos gente que na última vez Ele teve uma vida pobre homem salário Ele não conseguiu arrumar um hobby Eu tinha arrumado, porra Ele ouviu os... Era pintor, mas acha que pintor é alguma coisa de jeito Problema dos seus amigos, às vezes Ele era um pai frio e sem coração Ai, ai Caralho Não tinha nem carro, nem carro, nem carro Nem carro, nem casa Filho Como assim, velho? As pessoas se lembrar dele como um bom homem Ele era um pai frio e sem coração Mano, isso assustou-me, velho Ação Senti dó assistindo aquele idoso se esforçando tanto Caralho, mano Foi a melhor coisa que ele fez a vida dele inteira Ele lembra até... Ele lembra de bosta Até o último momento da vida dele Que ele ajudou um idoso A colocar um galão d'água Na porra de um filtro É, é isso que eu lembro, velho Sei que não vai mudar nada, mas me desculpa Não ter te tratado bem Mano, o que que eu fiz pra não ter tratado essa mulher bem? Esses dias foram os meró... Os meróles Os meróles Não parei tanto... Bebê Parece que eles nem ligaram Ajudei porque ela parecia cansada Nós éramos ambos os mais novos da empresa Quando vamos... Sex Vamos beber novamente se eu me for agora Deveria ter te visto mais vezes Pensando melhor eu acho que não nasci pra desenhar Exato, velho Você devia jogar bola Ah, porra Vamos lá Seja português ou brasileiro Tem de ser pra bola E acabou Mentira, gente Eu sei que você não gosta de jogar bola Eu sei Normalmente... Se... Se você gosta mais de youtuber Então não gosta de jogar bola E eu sei porque eu sou igual Tá? Óbvio que existem exceções Mas... Normalmente quem gosta mais de videogame Por exemplo Não gosta muito de jogar bola, não Ah, bebê Vamos lá Mano, esse... Essa rodada aqui vai ser... Perfect Let's go Perfect Perfect Eu quero virar... Jogador de futebolista Não, apertei errado Mano, essa... Então começa de novo Parte aqui, hein Ah, mano... Já não vai ser perfect, velho Como é que você interpretou errado? Impossível O que que tem que fazer ali pra desviar daquilo tudo? Quem é esse povo? É que eu não passei de ano Que porra é essa? Eu acho que essa tá sendo a pi... Eu tô na... Eu tô na faculdade aqui Eu tô pegando cigarro Cara, ia ser perfect, mano Eu tô sem emprego O que que eu fiz ali? Eu dei uma apresentação? Eu sou coach, mano Não, vai se fuder Eu vou querer isso de 10 real mesmo Compre um carro Eu quero o caminhão Por quê? Mano, isso nem é caminhão Isso é... Ah, não Por que que eu peguei o caminhão, mano? Não quero a velha Essa é a mulher da bicicleta Vamos lá, mulher da bicicleta É a sétima pedida Que porra é essa? Mulher da bicicleta Filha da puta, filha da puta, filha da puta É claro, você fez tudo errado Engraçada, mulher da bicicleta Mulher da bicicleta, não Só porque eu ia andar de bicicleta contigo, mulher da bicicleta E agora? Não vai ter uma mulher grávida aqui Eu estou pelado Ó uma condicionada Tá melhor de vida Pagar dinheiro e fumar cigarro Ai ai E comer hot dog e malhar Dinheiro, 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 dinheiro Sushi Sushi e fumar Ó Sushi e fumar Porra é essa? Vai morrer Que? Como? Mas ninguém me ouve, eu nem morri Não posso ser um bebê solitário Vai, agora vai Não quero meus pais Vai tomar no cu, pais Vou fazer porra nenhuma nessa Vou só andar pra frente Ok Eu vou deixar ele ir, mano Deixa ele ir Eu vou ver o que que vai acontecer Ó, se ele não fizer nada a felicidade dele tá instável ali ó Tá de boa ali, tá ligado? É porque ele não tá tentando fazer nada Então ele não se decepciona É isso aí O cara vai ter que pegar essas porra aí e ficar infeliz Ele tá ficando infeliz que não... Porque ele não tem escolha Ele tem que aprender essas coisas Ó Ficaram felizes Eu me formei ó dessa vez Acho que eu vou morrer de infelicidade Quanta gente Morreu Morreu da depressão Morri Vai, você é uma mulher agora Vai Uma mulher? Eu tentei pegar, mano Vou descer sozinho aqui ó É Um bebê desceu sozinho Toma, 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 toma Olha Vou ser guitarrista Boa Vou tocar violoncelo Vou ler quadrinho do Tom Holland Ai Ah não Que diabo Ai, boa jogada é donha Toma Vou tocar uma guitarra Toma Toma guitarra no meio da escola Vou pegar dinheiro e sushi Din... Din... Dinheiro Ai, porra Peraí, peraí, meu filho Peraí, peraí Ai, amigo, amigo, amigo Sushi, ficar feliz Ai, dinheiro Ai, ó Ah, vocês vão ali, vai tomar no teu cu Tá É isso aí Eu tô indo melhor do que qualquer outra Sim Porra Você nasceu pra ser mulher, já viu? Vou pegar essa aqui de 10 real mesmo Eu quero esse carro amarelo aqui Isso Tô comendo 110 no banco Tô comendo meu cu Mas vou tocar uma guitarra Tô comendo meu cu Mas vou tocar uma guitarra BTS Isso Eu quero O Homem da Bicicleta Ô, Bosch, o BT é errado Vai ser... Porra, ainda bem que você não criou O Homem da Bicicleta, velho Foi tu mesmo Foi mal, mano, era tu não Mas... Não, é tu sim Mas tem que ser tu agora, né? Agora tem que ser eu Tô grávida Ó, meu filho Acabou de sair do meu periquito Eu vou ajudar o outro ali, foda-se Foda-se o velho Ai, pula, meu velho Desgraçado Pula Malha, velha Hum... Ah, vai dar bom Eu acho que isto é o melhor até agora Puta que pariu Eu tô velho, mano Olha o mesmo véi que eu era Exato Oi Oi Ai, porra Tá me matando Eu peguei o mesmo, velho Vem cá, bebê Bebê, isso é um neto Vou roubar essa porra Vou tentar pular ele de novo, ó Vou roubar essa porra Zé Ai, merda Eu não consegui, porra Acabou a vida da véia O véio não morreu, ó Será que ela vai ficar careca também? E se enrolar nos pano? Cadê? Vai, fica careca, véi Não ficou Ih, ficou não Só se enrolar nos pano, morreu Ok, boa Ela viveu como uma funcionária administrativa pobre Ela gostava de tocar guitarra aí, ó Finalmente consegui alguma coisa Ela manteve a distância dos seus amigos, porra, mano Ela foi uma boa esposa e uma boa mãe Ela era uma vagabunda As pessoas lêem dela como uma boa mulher Fui capaz de me manter forte por causa da minha família Apenas fiz que qualquer um faria nada mais Como assim? O seu sotaque português é realmente algo do outro mundo Olha, ela deu Aquilo ali foi referência ao fato de que eu só casei com ele porque era o último Levar o carro e o dinheiro da gasolina não devia ter comprado um carro É? Hã? Levar o carro e o dinheiro da gasolina não devia ter comprado um carro, ela acha Tomar no cu Quando vamos beber novamente Ai, tomar no cu Eu não quero saber Jogo bugado da porra, sai Mas não Até tive aulas, mas cansei-me Mas cansei-me Como assim? Falou que gostava de tocar guitarra Tocar guitarra, porra Que porra de jogo é esse, mano? No Facebook Porra de jogo Porra A grávida já, porra Que diabo é isso aí Tamo junto, Psycho É isso aí, gente Espero que tenham gostado da minha reação Mais um vídeo do Psycho E desta vez foi Lá está Vídeo randomzinho aqui Para descontrair um pouco Espero que tenham gostado Vídeo original na descrição Deixam like lá Deixam like aqui Inscrevam-se no canal Fiquem bem E até a próxima, tchau 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 Tchau